... da educação em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Fábio Gentil tem feito muito para a educação, ainda há muito o que se fazer, porque nós tivemos uma herança muito complicada quando assumimos em 2017. Isso não significa que a gente desiste dos nossos sonhos, das nossas vontades e desejos. A gente, na verdade, encarou tudo isso como desafio. E eu tenho certeza que a doutora Socorro, que a Oramélia, a nossa secretária de Agricultura, também deve ter encontrado inúmeros desafios pela frente. Eu costumo dizer que esses desafios, essas pedras no caminho, a gente junta e construa um bastelho. Porque aí sim, a gente vai liberar de muita vontade e de muito amor. E as pedras, elas servem para isso, para que a gente construa um bastelho. Não para que a gente chegue ou então fique se desfazer e dizer mas que coisa chave, que coisa ruim que aconteceu na minha vida. Eu acho que a gente tem muito a ainda aprender, muito a fazer na educação de bastilhas. Vejo que o projeto Secretária de Educação Mirim, aqui, captenhado por nós, e aqui, proporcionado pela nossa doutora Francisco Gelo, que trabalha conosco na gestão de memória e cultura, juntamente com a sua equipe, é um projeto muito bom, porque essas meninas aprendem, essas meninas conseguem ler e escrever. Eu já conversei com cada uma delas, eu tive a possibilidade de ler as redações, que ficaram muito bem feitas, os poemas, e vi o tanto que essas meninas escrevem bem e lêem bem. Mas são um pouco tímidas, porque são crianças. Mas a gente entende isso perfeitamente e compreende ao passo que aceitamos, as pessoas estão crescendo. E com essas ideias de produção de peixes, elas serão grandes mulheres, não é laranja, é verdade, elas serão grandes mulheres, imponderadas, capazes de lutar pelo seu rei, capazes de aceitar que os desafios são verdadeiros desafios, mas para serem visíveis, não para serem torridas ou fazer com que a gente tenha a vontade de prosseguir. Quero aqui ainda agradecer o Sargento Moisés, porque desde o ano passado, quando nós lançamos a primeira vez o concurso secretário para Mirim, ele proporcionou os nossos prêmios, é verdade. Ele disse para mim que ajudaria e ajudou. E esse ano, novamente eu perguntei a ele, Sargento Moisés, o senhor vai continuar sendo nosso patrocinador? E ele decidiu. Então eu peço uma salva de palmas para o Sargento Moisés. Eu imagino também que ele está fazendo tudo isso, porque tem uma esposa professora e diretora, que não sei o que tem do que isso, né? Eu não sei. E é tão bom a gente saber de achar, é preciso sim a gente contar com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, nós precisamos todos esses poderes conosco. Ninguém trabalha sozinho, nenhuma secretaria consegue fazer um serviço de qualidade se não contar com todos. Nós contamos aqui, inclusive, com os pais. Eu estou olhando aqui agora para o pai e a mãe das nossas meninas. Pode ir lá aqui para o pai, seu pai e sua mãe, não é isso? Então eles estão ali sentadinhos. A mãe também da... Cadê ela? Mãe da Maria Paula. Olha só, também está ali sentadinha. Quero agradecer imensamente a presença de vocês, porque sem vocês, pais e mães, nós não conseguimos fazer um bom trabalho. As diretoras e professoras das escolas, elas precisam do trabalho e da educação dos pais em casa. Em casa vocês educam para que na escola seja mais fácil o professor ensinar. E isso vai muito de cada família. Por isso que é tão importante no seio familiar, a bênção pela manhã do seu filho, o amor, os abraços e beijos, se você é capaz de dar. Mas também os puxos de orelha que muitas vezes é preciso ser feito. Chamar a atenção dos filhos, de vez em quando, quando eles eram, é necessário. Porque quem nunca foi chamado a atenção aqui? Eu muitas vezes fui chamada a atenção pelo meu pai, pela minha mãe. Muitas vezes. Mas agradeço. Todas as vezes que ele me chamará a atenção. Porque para alguma coisa se envio. Principalmente para que eu me tornasse a pessoa que sou. Que tem respeito pelo outro. Desculpe. Pelo que aprendi ao longo desse tempo todo. Hoje tenho um mestrado em educação e ciências sociais. Voltados para a educação. Porque ele o tempo todo dizia para mim. Minha filha, a única coisa que eu posso deixar para você é os estudos. Obrigada.